Aí, o seu capone, caralho, é que manhã É o hino do baile, não manda essa Queijo de calma e concentração Depois de duas mães, não vai acabar É de hoje, eu só calo a gente Me muda de quarto, me abriga Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Relaxa a buceta, mulher Que eu faço o que você, 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 você Você, 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 você Bota, 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 bota Desse o meu, desse o meu, da minha pele que eu já me quero ver Desse o meu, desse o meu, da minha, da minha, da minha pele Sapo, Deus, desse o meu, da minha pele Disse o meu, desse o meu, das minha pele que eu já me quero ver E aí